Olá pessoal, beleza? Eu estou com o Fedora versão 30, o Fedora Silverblue, aqui no meu PC modesto Atom com 2 GB de RAM. É um Atom D525 com dois núcleos com hyperthreading, que fica 4 threads de 1.8 GHz. A placa de vídeo dele é a padrão que vem mesmo da Intel, Gnome versão 3.32. E essa é uma máquina bem fraquinha e eu vou começar a fazer uns testes no Fedora Silverblue e já estou fazendo alguns vídeos. Só que para fazer aqui nessa máquina no Atom, que é uma máquina fraquinha, eu instalei o XFCE no Silverblue. O que eu pretendo com esses vídeos? Eu já fiz com esse aqui, esse vai ser o sexto vídeo sobre, só que ele vai ficar em primeiro lugar na playlist para eu poder apresentar o que eu pretendo com os outros vídeos. Eu não pretendo ensinar ninguém a usar o Silverblue. O meu objetivo aqui é ver como o Silverblue com o XFCE se comporta nessa máquina para que vocês tenham uma referência de uso do Silverblue numa máquina fraca. Eu acredito que muitos de vocês tenham máquinas um pouco mais potentes que a minha. Essa minha é uma máquina... Eu não vou dizer que é só uma máquina fraca e antiga, ela é uma máquina legada. Não é mais fabricada, é uma tecnologia realmente já ultrapassada. Mas eu vou ver como ele fica aqui para que quem tenha dessas máquinas e queira usar um sistema moderno veja se vale a pena ou não. Para mim está valendo a pena, mas eu vou mostrar ao longo dos próximos vídeos o que eu estou encontrando de dificuldade e o que eu estou achando de bom também no sistema. Vou falar um pouco do que eu fiz aqui. Eu instalei o XFCE, por enquanto eu estou aqui no Gnome. Se eu tentar colocar o dash aqui é capaz de ficar um pouco lento. Beleza? Se eu mudar de espaço de trabalho... Ele funciona legalzinho aqui, mas para muitas coisas ele fica lento. Então eu coloquei o XFCE e para isso eu vim no site do FastOS, que é do nosso colega Renato. O fastoslinux.com Eu usei o blog dele para aprender a usar o projeto Kinoite. O projeto Kinoite é um repositório do Silverblue para você poder instalar os ambientes desktop do Jipping, LXQT, Pantheon, XFCE, o KDE Plasma. E eu acho que são só esses ou deve ter algum outro. Mas eu adaptei o tutorial dele do KDE para poder instalar o XFCE, que é quase a mesma coisa na instalação. E usei o blog dele também para dicas de pós-instalação, para ver como eu lido com os pacotes aqui. E eu só posso dizer que o blog FastOS é um lugar obrigatório para quem quer começar a usar o Silverblue. Se você vai usar o Silverblue, consulte o blog FastOS, porque é uma excelente fonte de informação sobre o sistema. E eu consultei também a documentação do Fedora Silverblue, docs.fedoraproject.org. Lá, vocês busquem por Silverblue, vai aparecer a página. E eu usei a documentação dele, por enquanto, para fazer o upgrade para a versão 31. Porque a versão 31 que eu baixei aqui nessa máquina, deu um problema no GDM, que eu vou explicar nos próximos vídeos. Não vou entrar em detalhes aqui. Então, eu instalei a versão 30. E ainda não consegui fazer o upgrade para 31. Mas isso não tem problema nenhum, porque a versão 30 com o XF-Série está usando o XF-Série 4.14 também. Vai servir muito bem para os testes que eu estou fazendo aqui na máquina. Então, aqui eu escrevi que essa tarefa ainda não foi executada. Então, pessoal, nos próximos vídeos vocês vão ver um pouco do meu uso. Eu já fiz vídeos usando o Audacity para editar áudio nele. O Cadem Live para fazer a renderização de um vídeo. Para fazer edição e renderização. Já instalei pacotes usando o RPMOS3. Já fiz vídeo de instalação de Flatpak nele. Já fiz vídeo de instalação de pacotes binários.run. E vou fazer vários outros vídeos também. E junto com esses vídeos, eu vou fazer também tutoriais. Provavelmente lá no Fórum da Comunidade Fedora Brasil. E também no meu Medium, com links para esses vídeos quando for necessário. Quando o assunto tiver relação com um dos vídeos, eu faço link para os vídeos. Então, é isso. Esse vídeo é só para apresentar essa série de alguns vídeos sobre o Silverblue. e para explicar qual é o objetivo, porque às vezes vocês podem entender que eu estou tentando ensinar alguma coisa. Mas não. Eu estou tentando mostrar para vocês como o sistema funciona em uma máquina legada e bem fraca. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos sobre o Silverblue. Se você tem curiosidade, veja os próximos vídeos. E muito obrigado. Um grande abraço e até logo, pessoal. Valeu!